Agora a conversa com os fãs dos hot hatches. A Renault pegou a versão top do Sandero e o transformou num modelo apimentado de verdade. É o Sandero RS. Certo, Marcelo Santana? Essa transformação passou longe de perfumaria. Afinal, a Renault Sport, divisão esportiva da marca, entrou no circuito e mexeu em motor, câmbio, suspensão e freio. E o resultado ficou muito bom. De acordo com a Renault, 120 mil horas de engenharia foram precisas para deixar o hatch com o diabo no corpo. A receita é certeira. A suspensão tem nova regulagem, o câmbio é manual de seis velocidades com relações curtas e os freios são a disco nas quatro rodas. O modelo ganhou também assistente de arrancada em subida, controle eletrônico de estabilidade com regulagem específica e direção eletro-hidráulica. Tudo para garantir mais esportividade. O coração do Sandero também entrou na faca. Sai o motor 1.6 e entra o 2.0 aspirado, que entrega 150 cavalos com etanol. Pode até parecer pouco, mas considerando o peso de 1.161 quilos, dá para considerá-lo como um verdadeiro hot hatch. A diversão já começa na hora de girar a chave de ignição, quando aparece um som rouco, proporcionado por um novo silencioso traseiro, além da saída dupla de escapamento. Em movimento, a brincadeira tira sorriso do rosto. O Sandero RS atinge a máxima de 202 km por hora. Faz de 0 a 100 km em nada menos que 8 segundos. O Sandero passou ainda por uma cirurgia plástica. Por fora, as principais diferenças estão nos novos para-choques, faróis de máscara negra, rodas escurecidas de 16 polegadas, saias laterais, spoiler traseiro que garante 25 kg de downforce em altas velocidades, espelhos retrovisores em preto brilhante e luzes diurnas em LED, únicas na gama Sandero. A esportividade externa foi também levada para o interior do RS. Há pedaleiras de alumínio, bancos e volante de pegada esportiva e painel de instrumentos com cores e grafismos exclusivos da versão. Para quem valoriza a comodidade dos ocupantes, tem outros itens. O ar-condicionado automático, controlador e limitador de velocidade e central multimídia com tela sensível ao toque de 7 polegadas. O único opcional são as rodas de 17 polegadas, que acrescentam R$ 1.000 ao preço final. Com essa proposta, a Renault deixou clara a sua intenção de desbravar novos mercados no Brasil. Neste caso, entra com força na praia dos hatches de desempenho nervoso. É, a diversão está só começando.